Vai falar agora sobre o assassinato da Gilvânia da Cruz Santos, de 45 anos. Ela foi morta com cinco tiros dentro de casa, no conjunto Jardim Esperança, no bairro Inácio Barbosa, zona sul da capital. Segundo a polícia militar, o crime foi cometido pelo próprio marido da vítima, o Gilvã Ferreira de Andrade, de 47 anos. Ele foi preso em flagrante e confessou tudo, alegando uma suposta traição da vítima. Inclusive, o Gilvã está sendo julgado nesse exato momento. Existe lá o aparato completo no fórum Gumercindo Bessa, onde ele vai ser julgado hoje. Você vai acompanhar o relato frio deste assassino apontado pela polícia, assim que foi preso, há pouco mais de um ano. A reportagem é exclusiva de Marcos Couto. Eu chamei ela no meu quintal, em pleno domingo de... aliás, em pleno domingo de manhã. Eu pedi a minha esposa, Vânia, eu só quero criar minhas duas filhas, porque eu tenho uma filha de 14 anos, a coisa mais linda do mundo. Eu tenho a outra de 20, Nicole. Você viu ela passando com o cachorro na quadra, isso no domingo de manhã, agora, domingo. Domingo, agora, domingo. Ela na quadra e o Ivan, se disfarçando, dando de bonzinho, se comunicando com ela. Pegou um bilhete e deu assim a ela, eu vi ela com um bilhete. Que bilhete foi esse? Ela pegou o bilhete, sacudiu dentro do esgoto. Quando eu já cheguei em casa, já fiquei endemoniado, porque eu já sabia da traição dela com o outro, quer dizer, que mais outro aqui, ela estava querendo mais outro. Aí você fechou o portão, como foi? Fechei o portão, chamei ela para o quintal, queria que ela me confessasse. Minha filha, eu quero que você me confesse o que aconteceu. Fala a verdade. E aí? Doutor, quando ela sentiu que eu dei uma pressão psicológica, ela disse, olha, eu lhe pergunto, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ela disse isso? Aí eu perguntei a ela, então você pecou. E aí? Quando ela, ela disse, a carne é fraca, meu filho, vamos criar nossa criança, eu digo, criar desse jeito, eu já estava já endemoniado. Já não quis mais saber. Aí eu digo, olha, sabe o que vai acontecer? Você e eu vamos fazer uma viagem agora. Disparei o revolver nela. Quantos teus? Rapaz, eu dei um, olha, a minha vontade, se tivesse mais, eu dava. Eu não vou mentir, eu vou ser franco. Porque aí ela mexeu com o meu amor. É verdade que ela foi para o quintal e você, ela tentou correr e você atirou nas costas dela? Não, eu que, veja só, eu atirei nela, queima a roupa, pertinho assim, aí. Eu atirei nela perto, falando com ela, eu digo, eu vou lhe matar e depois eu vou me matar. Aí ela correu? Ela tentou correr, eu atirei o primeiro tiro. Ela caiu, quando ela caiu, mais tiro. Dois tiros nas costas? Nas costas, quando ela caiu, eu atirei nas costas, assim. Depois você foi até o quarto pegar mais munições? Peguei mais munição, tirei o revólver, porque na hora do tiro, picotou duas balas. Aí eu peguei, botei mais balas, eu digo, não, eu quero ter a certeza que eu matei. Para ela nunca mais, nunca mais se entrosar com um homem nenhum, porque ela mexeu com o meu sentimento, com o meu amor. E aí, depois que você atirou? Depois que eu atirei, as minhas filhas escutaram, eu disse, olha, as minhas filhas escutaram os disparos, eu disse para a minha filha, olha, acabei de matar a sua mãe agora e vou me matar também. O que dizer as suas filhas e os demais familiares? Minha filha, Nicole e Alice, eu vou lhe pedir, pelo amor de Deus, olha, tudo bem, mesmo que você hoje não me dá um abraço, nós nunca mais, se nós não pudermos mais dar um cheiro, eu vou lhe dizer, meu coração vai ficar focado em vocês. Pois é, como eu falei anteriormente, acontece nesse exato momento o julgamento deste homem. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Tchau.